A nossa consulente pergunta ao pastor, por que a CCB, Congregação Cristã no Brasil, não cobra dízimo e outras igrejas só falam disso, pastor? Simples a resposta, porque a Bíblia ordena, pela palavra do próprio Jesus de Mateus capítulo 23, quando ele repreendia os fariseus porque punham em execução, obediência à lei, porém eles erravam em alguns pormenores de menor, erravam em questões de mais responsabilidade e obedeciam aquelas menores. Então Jesus disse para eles, vocês façam as duas coisas. Se há preceitos na lei de importância, então vocês cumpram. E se há princípios ou mandamentos de menor valor, as duas coisas devem ser feitas. É o que nós encontramos no capítulo 23 de Mateus, versículo 13. Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então aqui na parte final do versículo, deveis fazer estas coisas. Que coisas? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E não omitir, deixar de fazer as menores. Quais? Os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Então Jesus não está repreendendo aqui. Ele está mostrando que há valores. E que às vezes nós trocamos os valores. Como aqui está se observando. Agora, se perguntássemos a nossa consulente Mariana Lúcia, você já leu alguma parte do Antigo Testamento para poder saber quando teve início o pagamento do dízimo? O dízimo pago pela primeira vez na história bíblica não partiu de lei, de exigência da parte de Deus. Partiu da espontaneidade do nosso pai na fé chamado Abraão. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, diz o texto. Os que são da fé são filhos de Abraão. E nós somos tidos, então, pela fé como filhos de Abraão. Agora, Abraão resolveu dar o dízimo para um sacerdote de Deus. Este sacerdote de Deus chamava-se Melquisedeque. E ele, então, veio a Abraão e deu para aquele servo de Deus esse valor correspondente ao dízimo e foi abençoado pelo sumo sacerdote. Vou ler o texto em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 em diante. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, nós temos aqui uma situação. O sumo sacerdote aqui, o Melquisedeque, recebe um valor X das mãos de Abraão, aceita e invoca a bênção de Deus sobre ele. E nós passando, então, agora para o Novo Testamento, vamos encontrar no capítulo 7 de Hebreus, o paralelo agora para nós do Novo Testamento, porque alguns dizem assim, o dízimo era da lei. O dízimo foi da lei, sim. Mas o dízimo não começou com a lei. O dízimo começou na espontaneidade de Abraão e na aceitação de Melquisedeque. Incorporou-se a lei e ultrapassou a lei, estando em ordem agora para nós, em nossos dias, como nós vemos, então, no capítulo 7 de Hebreus, porque este Melquisedeque, Hebreus 7, 1, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu a encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem ginalogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, aqui há um paralelo entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque. Entre o cristão que anda pela fé com o homem da fé chamado Abraão. Além de Moisés, o sacerdócio arônico, não temos nada a ver com isso. Então, essa ideia de recusar o pagamento do dízimo e de dizer que é da lei, é contrária à Bíblia Sagrada. Mas eu quero fazer uma observação ainda. Para as pessoas que não conhecem, quando vão assistir um culto nessa igreja, CCB, eles se admiram que não se levanta a oferta que nós costumamos tirar em nossas igrejas, quatro diáconos, um de cada lado, passando pelas filhas do auditório, onde estão assentados os irmãos, e levantando aquilo que essa pessoa quer dar espontaneamente. Ah, mas isso aí é impróprio. Então, critica essa situação. Só que eles fazem de modo secreto. Os diáconos têm bolsos modificados, fora do normal, para ele colocar todos os envelopes que já vêm com designação. Isso aqui é para isso, aquilo é para aquilo, aquilo aqui é para outro outro. Quer dizer, tem suas finalidades, mas não vai dizer que não tira oferta. E pior, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós aceitamos a orientação. Nós te damos do que tu nos dás. Então, se eu ganho dez, eu fico com nove partes e dou uma parte para a igreja. Agora, a pessoa, dizer que não dá e dá escondido para dizer que a igreja é melhor, que não tira dízimo, desculpe, isso é hipocrisia religiosa que não tem lugar na igreja de Deus. É sim ou não? Agora, agora fingir que não dá oferta, fingir que não paga dízimo e fazer. E pior ainda, irmãos, porque a pessoa, às vezes, esses grupos religiosos, eu vou orar a Deus para saber quanto Deus quer que eu dê. Ele não tem um limite fixado pela Bíblia Sagrada, mas Ele diz, eu vou orar a Deus para saber quanto é que eu devo dar. Então, Ele vem com a ideia. Deus disse que hoje, este mês, eu dê tudo pela fé e vou viver um mês inteiro pela fé. É casado, tem filhos, tem aluguel, tem despesa de casa e vai chupar o dedo esperando que alguém venha trazer alguma ajuda para Ele porque Ele não cuidou da própria família. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa família. O limite da nossa contribuição é um décimo, a luz da Bíblia Sagrada. Daí, só questão de espontaneidade, se quiser, mas é o limite que a Bíblia impõe para nós. Agora, você ficar a critério de sentimentos sem direção e dizer que Deus disse para dar todo o salário do mês, e como é que você vai viver durante o mês. Então, tenhamos equilíbrio, a Bíblia orienta corretamente, de modo que não deve ser dito que na Bíblia não se fala em dízimo, na congregação não se fala em dízimo. Não tem cabimento tal coisa, porque nós sabemos que há sim, só que as escondidas.